A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos uma vez mais ao Programa Impacto Administração da Palavra de Deus Quero aproveitar para mandar um abraço a uma turma muito especial que me acompanha enquanto ministro aqui no Programa Impacto que são as crianças, que sempre que eu visito, elas me abordam e dizem Pastor, lhe vi na televisão, então a vocês, meu abraço, meu carinho a todas as crianças que nos acompanham nesse momento da Palavra de Deus Quero nos convidar a lermos a Palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3, versículo de número 33 Diz assim a Palavra de Deus A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele a abençoará É sobre isso que eu quero ministrar a todos vocês nessa oportunidade Sobre a bênção do Senhor na casa do justo Procurei uma definição sobre o que é impiedade E encontrei algo que eu achei muito interessante Impiedade é o desprezo das coisas de Deus Impiedade é o homem virar as costas para Deus E a Bíblia é muito certa quando diz que na casa onde há impiedade, há maldição Por quê? Porque os homens viram a costa para Deus O capítulo 3 de Provérbios é um contempo de ensinamentos, de instrução sobre a sabedoria E vai terminar exatamente no versículo 35 E no 33 ele fala sobre casa Sobre maldição e sobre bênção Referência à casa Mas se nós olharmos para os versículos do capítulo 3 de Provérbios Nós vamos ver que as palavras colocadas pelo sábio Salomão É como se fossem passos de um homem que vai em direção à sua casa Então esses passos são passos de bênção ou são passos de maldição A casa é um ponto interessante, é um ponto ou de partida ou de chegada Grande parte da nossa vida nós desenvolvemos dentro da nossa casa E o sábio Salomão ele coloca exatamente isso O que nós levamos para dentro da nossa casa E as referências de Salomão falam sobre os atos ou de impiedade ou de bens Ele fala sobre honra, ele fala sobre uma palavra certa Ele fala sobre a questão dos recursos, dos bens Ele fala sobre ajuda ao próximo Ele fala sobre falar a verdade ou falar a mentira Então todos os nossos atos nós levamos para dentro de casa É como se fossem sementes do bem ou do mal E o sábio Salomão está dizendo exatamente isso Que aquilo que nós levamos para dentro de casa Vai ser bênção ou vai ser maldição As nossas atitudes, o nosso olhar, o nosso pensamento Os nossos atos, tudo que nós praticamos Nós levamos para dentro de casa Mas eu queria também falar sobre os fundamentos de um lar abençoado Eu listei aqui pelo menos cinco fundamentos de um lar abençoado Primeiro fundamento, eu vejo a palavra de Deus É um fundamento, a palavra de Deus em evidência dentro de casa A Bíblia diz, o salmista David diz que luz para o meu caminho é a tua palavra A Bíblia diz que o Senhor semeia luz no nosso caminho E essa luz é a palavra de Deus O segundo fundamento é a oração Como arma de guerra, como arma de batalha A oração, a prática de orar A Bíblia diz que aquele que busca, recebe A oração é aquilo que nos faz ligar com Deus O terceiro fundamento de uma casa abençoada, de um lar abençoado É a comunhão uns com os outros É o momento em que a família vive em união, em comunhão O quarto fundamento deste lar abençoado É uma comunicação fácil É quando as pessoas conseguem se comunicar com facilidade Com amor e de maneira positiva E aqui tem o último fundamento de uma família abençoada De um lar abençoado É a prática da linguagem do amor Existe um escritor chamado Gary Sheppman Ele coloca para nós Cinco formas de expressar essa linguagem do amor E a primeira forma que ele diz É o tempo de qualidade que nós damos à nossa família É o tempo necessário que ela tem para ser feliz É quando o esposo, a esposa, os filhos Reservam tempo de qualidade Uns para com outros Num mundo tão corrido Onde as pessoas andam de um lado para o outro Tem tantos afazeres Às vezes a família fica de lado A família fica esquecida A família fica em último plano Um outro elemento que ele coloca nessa linguagem de amor São presentes E quando fala de presentes Ele não está falando de presentes pelo seu valor monetário Mas ele está falando de presentes como uma lembrança A alguém que não pode ser esquecido É quando o esposo compra uma lembrança para a esposa Para o esposo, para os filhos E dizem através desse presente Eu amo você Você é importante para mim Pode ser coisas pequenas Ou pode ser coisas grandes Mas sempre é bom presentear As pessoas se sentem valorizadas Quando são presenteadas Uma flor Uma lembrança Um livro Enfim Deus abençoe você E faça você escolher o melhor presente Para quem você ama Um outro elemento Dessa linguagem de amor É o serviço É quando as pessoas querem Mostrar o seu amor ao outro Através da ajuda É quando o marido vê a esposa trabalhando em casa E diz Eu posso fazer o que você está fazendo Eu posso lavar essa louça Eu posso barrer essa casa É quando a esposa vê também o marido lavando o carro E diz Eu posso te ajudar aqui Servir o outro Jesus foi exemplo desse servir O serviço ao outro valoriza a comunhão e o relacionamento Um outro elemento dessa linguagem de amor São palavras de afirmação O que são palavras de afirmação? São palavras que tocam a alma um do outro Palavras como eu te amo Palavras como eu preciso de você Palavras como obrigado Palavras como que bom que você está aqui São palavras de afirmação Onde pessoas são tocadas no seu sentimento No seu ego No seu emocional Então nós precisamos expressar palavras de afirmação O último elemento que ele coloca O doutor Guerin coloca São os toques físicos O que são os toques físicos? Um aperto de mão Um abraço Um beijo Um cheiro Um afagio Quantas vezes você deixou de fazer isso com alguém da tua família Passar a mão na cabeça do filho e dizer Você é importante para mim Ou então mandar uma mensagem Ou então chegar e sem ter e nem para que Dar um beijo de agradecimento Toques físicos Pessoas precisam ser tocadas Pessoas precisam ser afagadas Pessoas precisam desse momento especial Que Deus abençoe você Que o teu lar seja um lar abençoado Onde Deus rei E onde a paz de Cristo Esteja em cada um da sua família Quero orar por você e pela tua família Coloca a mão no teu coração Pai, em nome de Jesus Eu te agradeço pela administração dessa palavra Que o Senhor esteja abençoando cada lar Que recebeu a palavra Que salva, restaura Que alivia as dores, Senhor Que os laris sejam abençoados Que cada lar esteja a bênção do Senhor Não só hoje Mas para todos sempre e todos digam amém Deus abençoe você Você e a sua família Ele sejam abençoados Eu te amo Obrigado.